Olá gente, estou aqui ao vivo no Cara a Cara com Queco com o Dan Batista É isso aí, eu estou aqui com o Queco, acesse o canal Cara a Cara com Queco Um canal com muito conteúdo, muita coisa boa, você vai ficar bem informado Cara a Cara com Queco, um canal no Youtube Valeu, obrigado